Olá, boa noite. Estamos de volta com mais uma edição do Repórter NBR e as notícias do governo federal. Os aprovados no Exame Nacional do Ensino Médio que garantiram aquela sonhada vaga nas universidades públicas precisam se apressar. O repórter Ney Pereira está ao vivo no Palácio do Planalto com as informações para que ninguém perca o prazo. Olá, Ney. Boa noite. Boa noite, Roberto. Boa noite a todos. Olha, Roberto, as matrículas começaram na última sexta-feira e vão até amanhã. Os selecionados devem verificar nas instituições em que foram aprovados o horário local e procedimentos para a matrícula. Quem ainda não sabe se conseguiu a vaga deve acessar o site do programa. Caso não tenham sido selecionados, os estudantes podem participar da lista de espera. O prazo vai até o dia 19 de junho. A convocação dos selecionados desta lista será feita pelas próprias instituições a partir do dia 26 de junho. O SISU oferece vagas no ensino superior em instituições públicas com base na nota do Exame Nacional do Ensino Médio, o SISU. Ao todo, foram ofertadas quase 52 mil vagas em mais de 1.400 cursos de 63 instituições federais e estaduais. Mais de 935 mil candidatos se inscreveram na edição deste mês do SISU. Eu volto com você aí no estúdio, Roberto. Tá certo, Ney. Obrigado pelas informações. E falando ainda em educação, os alunos que estavam ansiosos pelo resultado do programa Universidade para Todos, o ProUni, já podem correr para a internet. Estão disponíveis os resultados da primeira chamada para o segundo semestre. Os candidatos a uma bolsa pelo ProUni devem acessar o site. Para conferir se foi aprovado, basta preencher o número e a senha da inscrição do Enem 2016. Também é possível ver a lista de selecionados pesquisando pelo nome da instituição de ensino superior, o campus, o curso e o turno desejados. O candidato também pode consultar se seu nome está na lista de espera. Mais de 370 mil estudantes se candidataram nesta edição do segundo semestre do ProUni. O MEC recebeu mais de 720 mil inscrições, já que cada estudante podia selecionar até duas entre as 27 mil opções. 1.076 instituições privadas de educação superior participam do ProUni em todo o país. O número de bolsas oferecidas é 17% maior do que na segunda edição do programa no ano passado. O total de bolsas integrais é superior a 67 mil e o total de bolsas parciais ultrapassa 79 mil. E atenção estudante, termina em 19 de junho o prazo para procurar a instituição de ensino para a qual foi pré-selecionado. Quem perder o prazo ou não comprovar informações prestadas na inscrição será automaticamente reprovado. O ProUni é voltado a alunos da rede pública ou bolsistas integrais da rede particular. Os candidatos precisam ter feito o Enem de 2016, ter tirado o mínimo de 450 pontos na média das notas e não ter zerado a redação. Os estudantes reprovados ainda têm uma chance na segunda chamada do ProUni, prevista para o dia 26 de junho. Combater o trabalho infantil que afeta o desenvolvimento escolar e a saúde das crianças e dos adolescentes. Esse é o objetivo de uma campanha de conscientização que marca o dia nacional e mundial contra o trabalho infantil. O governo federal também realiza ações de fiscalização para que no futuro nenhuma criança deixe a escola para trabalhar e que os jovens sejam inseridos no mercado de trabalho na condição de aprendizes. Na letra de rap, eles dão um recado. Trabalhar é bom, mas tem uma condição. Nada de chão, meu irmão, não dá, não. Esse foi o tema da oficina realizada por jovens do Caminhos da Cidadania, um programa do governo do Distrito Federal que atende crianças e adolescentes beneficiários do Bolsa Família. A atividade faz parte das ações do Dia Internacional contra o Trabalho Infantil. A data foi instituída há 15 anos pela Organização Internacional do Trabalho. O assunto é bem conhecido por aqui. A maioria deles mora próximo ao maior lixão em atividade da América Latina. Muitos ainda continuam trabalhando no local. É o caso de Sara, que começou a ir ao lixão da estrutural com 13 anos de idade em busca de material para reciclagem para ajudar a família. Ela conta dos perigos que enfrenta no dia a dia do lixão. Eu já furei meu pé várias vezes, já levei vários cortes no caco de vidro. Tem descobrimento quando eu chego lá, a primeira coisa que começa é aquele cheiro do gás, que dá uma dor de cabeça imensa. Segundo a Constituição Federal, é proibido para menores de 16 anos qualquer execução de trabalho, salvo na condição de aprendiz a partir dos 14 anos de idade. Mas apesar da proibição legal, milhões de crianças e adolescentes respondem por jornadas de adulto. O governo federal faz um trabalho constante de combate ao trabalho infantil. O Ministério do Trabalho realizou, de 2006 a 2015, mais de 46 mil ações de fiscalização que resultaram na retirada de mais de 63 mil crianças e adolescentes do trabalho. A gente faz esse trabalho de articulação para retirar daquele trabalho proibido, daquele trabalho ilegal e trazê-lo para a aprendizagem, para o trabalho permitido. A aprendizagem é possível a partir dos 14 anos. Nela, o jovem tem que estar estudando na escola regular ou até que já tenha concluído o ensino médio. Ele vai ter uma formação teórica e formação prática. A carteira de trabalho dele vai ser assinada, todos os direitos trabalhistas e previdenciários serão assegurados. Então é importante essa inserção porque ele vai estar entrando no mundo do trabalho, como a gente disse, pela porta da frente. O educador social Galeno Ribeiro de Moro explica que o trabalho precoce prejudica o desenvolvimento escolar e a saúde dos jovens. Prejuízo na parte educacional, muitos têm a evasão escolar, a questão da saúde também. Muitos queixam aqui de problemas de dores de cabeça frequentes, problemas de pele. Todos eles relatam acidentes, relatam problemas de coluna. Maicon tem 17 anos, pratica judô e com a bolsa do programa conseguiu deixar o lixão. Agora ele sonha com um futuro melhor. Nós ficamos por aqui e estaremos de volta em uma hora na próxima edição do Repórter NBR. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está em nossa página na internet. Uma ótima noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Negri